Em Teoflotone, arma, munições, droga, quantia em dinheiro. O que é isso, diretor? Tem uma granada? É isso mesmo? Aonde? Volta lá, deixa eu ler onde que eu vi. Acho que vocês pegaram alguma pauta do Rio de Janeiro. Não, deixa eu ver aqui. Teoflotone... É, Teoflotone mesmo. Arma, munições, droga, quantia em dinheiro, até uma granada, cruz credo. Foram apreendidos depois de uma ação de combate ao comércio em topo 100. Efe, Antônio, só de ver essa granada parada na foto ali, eu já estou correndo, misericórdia. Nicomédia, é justamente isso, uma pistola calibre 380 com munições, porções de substância semelhante a crack, 108 reais em dinheiro. Você é bem preciso nessa relação, Nicomédia, e uma granada militar. Por sorte, Nicomédia, quem fez a apreensão desse material é um sargento que já foi integrante de grupos especializados, o antigo GAT, da Polícia Militar, e ele estava nessa rotina, fazendo um patrulhamento de rotina, no bairro Novo Horizonte, na Travessa Marieta, quando percebeu um cidadão em comportamento suspeito, tentou abordar, mas em seguida a pessoa fugiu e pela dificuldade de deslocamento entre becos, vielas, casas. E aí você já imagina com o esforço que o cidadão faz para escapar da polícia, por cima de muros, telhados. Ele conseguiu escapar, mas para trás ficou uma pochete, que foi recolhida pela equipe. E aí, Nicomédia, ao verificar dentro dessa pochete, presta bem, Nicomédia, imagina o susto que os policiais tomaram. Por quê? Uma pistola, 380 com munições, porções de droga, dinheiro, até aí tudo bem. Mas uma granada, Nicomédia? Uma granada? Aí, realmente, a situação é complicada. E esse dispositivo foi recolhido com a devida segurança, e ainda bem que o policial que estava lá, o sargento Mendes, é especializado, tem conhecimento, ele tomou devido a cautela para recolher essa granada, que vai ficar à disposição do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da Polícia Militar de Minas Gerais, para fazer a avaliação, a detonação. Vai ser estabelecido todo um protocolo. Lembrando, Nicomédia, que já são pelo menos 3 granadas recolhidas esse ano somente em Teóflotone e Nicomédia. Recorde, Fantoni, quando eu era mais novo, eu assistia o filme do Rambo, Fantoni. O Rambo jogava isso aí e explodiu o lugar todo, Fantoni. No acampamento lá, onde ele foi resgatar lá o Lobo Solitário, chamando o Libero lá um câmbio. Você lembra disso, Fantoni? Misericórdia. Eu nunca imaginei que eu fosse ver uma granada. Graças a Deus, estou vendo ali só na foto e de longe, Fantoni. Tem mostrado esses trens de Teóflotone, está me preocupando isso aí. É.